E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabi aqui, mano. Eu vou gravar um negócio aqui de Panzers Home. Ai que trocada. Aqui. Eu não sei nem o que serve essa planta. Por isso aqui é fácil, tem rato, pelo amor de Deus. Ai, caramba. Tem que eu gostar de quebrar tudo, gente. Por quê? Porque eu sou muito vila louca. Marta. Sai, sai. Marta. Mãe, eu tô gravando. Rolão. Morri. Sabem que isso é muito difícil, galera. Não me recomendo em ônibus. De novo. Néééé. Sou muito ruim com essas coisas. Ó, isso é uma época de... Diário. Opa, ganhei bastante din-din. Joga, faz a pinheta, din-din. Rolai de pacotes de semente. Missão de não ser. Vocês estão olhando e sigam em computar. Mundo, talvez. Não, digo que isso... Até que essa é a distribuição mesmo. Ragumelo! Eu adoro ragumelo. Ragumelo, 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 ragumelo. Ragumelo, ragumelo. Bora lá, galera. Cara, essa é a distribuição muito boa. Eu tô assistindo Minha Vida de Ababrinha. Mas vai de cor de E.T. O que é isso? Sabe, chama-me doido. Não tem um estampicame. Sabe, chama-me doido. O que é isso? Blé. Blé, 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 blé. Blé. Ei, sei! Mata! O que é isso? Não creio que ele fez isso. Aí, o que acontece? Onde você mexe comigo? Comogo! Eu sou a rede dos monstros. É o que é? Mata o cabeça de balde. Cabeça de balde, esmaldito. Ah, tem que ter um cabelo. Ragumelo. Hora final. Mini, mini, mini. Bora lá, gente. Vou deixar todo mundo comer minha panta. Porque, 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 porque. Eu nem preciso comer. Terminou demais chegar, mano. Eba. Bora lá, gente. Bora lá, cara. Bora lá, cara. Gaiamos. 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 Bora, bora, bora. Eu estou... Bebe, 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 bebe. Eu não comecei, eu não comecei. Tá bom? Tchum, tchum, tchum. Preparar um nescau gelado pra vocês. Obrigado, mãe. Estou gravando. Gelado. Rádio, eu não vou querer nescau, não. Vou, não. Bora lá, gente. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Não, 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 não. Todo mundo vai morrer. Tem uma lacuna lá fora. Todo mundo vai morrer. Caramba, estourou o bichão. Sabe o chão, meu irmão doido? Sabe o chão, mas não o doido. Não era pra gente fazer isso, pelo amor de Deus. Ficou assim, não, bebê. Bebezo. Bebezo, não morre, bebezo. Olha, saca doido. O louco. Olha, é o bicho mesmo. É minha prima que fala, adulto. Aqui é o simão. Aqui é o simão. Eu sou ótimo. Meu Deus do céu, cara. Tem muito bicho aqui. Aqui é o bicho, já doubo, agora. Sochki, 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 sochki. Nossa. Trabalho em grupo. Os erradores dos zumbis assim, mas eu sou louco. Bora lá. Ele não errou com medo. Bora lá. Gente, vou parando o vídeo por aqui. Se vocês quiserem, se em continuação, só me pedirem, tá? Falou, gente.